Tuca que corre em parceria com o belga Chris Vanderdrift E aí o carro número 11, o carro do César Ramos César que faz a sua estreia, vamos ver o que aconteceu com o César Saiu da pista e acabou colidindo com... Bateu forte, hein? Bateu no guarda-reio, bateu forte o César Ramos, hein? Tá muito molhada a grama e ele... Bom, na grama já é difícil parar, não sei o que imagina Numa olhada, a batida foi forte, carro de resgate chega Vamos aguardar a saída do César Ramos, safety car na pista Safety car na pista Marcos Gomes vai perder toda a vantagem que tinha Safety car na pista, batida forte, hein, Regino? A batida muito forte e olha, se é num autódromo que não tem toda... Tá tudo bem com o piloto Se é num autódromo que não tem toda essa área de escape Você viu o quanto ele percorreu na grama antes de chegar ao guarda-reio Aí poderia ser bem mais perigosa Estamos revendo o acidente do César Ramos, ele perdeu o controle Bom, ele já bateu antes, né? Você viu que o carro dele já vem ali desfigurado antes do acidente A batida foi forte, estreia dele, o César que correu E foi campeão mundial FIA GT Ele tá agora fazendo a sua estreia na Estocar Você vê que é pela grama molhada, como você disse, Sérgio Porque ele vem com as rodas travadas Ele freou e depois com a batida também ele já não tinha mais como segurar o carro